E aí meus consagrados, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Infinity Wars, Guerras Infinitas e a Morte do Titã Louco. Sim meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Infinity Wars. Nas minhas mãos eu tenho Infinity Wars Prime e Infinity Wars edição número 1, Guerras Infinitas. E esse é o novo mega evento que vai abalar as estruturas do universo Marvel. Sim, é o novo evento apocalíptico de verão da Casa das Ideias. E antes de continuar, eu gostaria de avisar que sim, haverá spoilers nesse vídeo. Inclusive já tem um spoiler até no título, mas é claro que se o vilão morreu na primeira edição, ele não vai continuar morto muito tempo. Então você já está avisado, vamos continuar o nosso papo sobre Infinity Wars. E inicialmente eu não ia pegar isso aqui, porque eu tinha pego o Infinity Countdown, que serve como um prelúdio para isso aqui. E eu não tinha curtido muito, pelo simples fato de que sagas cósmicas não são muito a minha praia. Mas alguém me avisou que aquilo, na verdade, não tem muita ligação com isso não. Na verdade era para ser simplesmente um run do Guardiões da Galáxia, que o pessoal decidiu rotular como Infinity Countdown para vender gibi. Para pegar o embalo aí do filme dos Avengers, que estava no cinema na época, o Infinity War. Então o pessoal decidiu colocar esse Infinity Countdown, de fazer de conta que tinha a ver com isso. Mas na verdade são coisas bem distintas, o que faz muito sentido. Então quando me falaram isso, eu falei, tá, tudo bem, eu vou ler isso aqui, vou dar uma chance. E cara, gostei, gostei bastante. Tem tudo para ser uma boa saga. A Infinity Wars vai ter seis edições, então é outro ponto positivo, porque a Marvel estava fazendo umas séries muito longas. Estava estendendo demais os eventos. E chega um ponto em que cansa, né? Então acho que seis edições é a quantidade de edições perfeitas. E além disso, não tem muito time in. Essa era outra coisa que me incomodava bastante na Marvel. O fato de que toda vez que existia um evento, todos os títulos que existiam tinham que comunicar com ele. Eu dropei muita série por causa disso. Foi o caso de Miss Marvel, por exemplo. Os caras começaram a fazer Guerra Civil 2 e o evento não me interessava. E a revista mensal da Miss Marvel tinha time, sabe? Então isso me incomodava bastante. Acabei dropando o título por causa disso. E aqui não. Aqui não vai ter esses time in. Na verdade, o que vai ter são alguns one shots que vão se chamar Infinity Warps. Que me lembra bastante o universo amálgama entre a DC e a Marvel nos anos 90. E parece até que vai ser divertido. Eu tenho a impressão até que os caras tentaram imitar um pouquinho o que foi feito no Dark Nights Metal da DC Comics. Então eu acho legal, né? Tipo, você tem uma saga, você tem alguns títulos novos que surgem, que comunicam ali com aquela saga. Mas não vai influenciar no universo geral. Infinity Wars é escrito pelo Jerry Duggan e é desenhado pelo Mike Deldato Jr. E esse é outro motivo pelo qual eu decidi apanhar isso aqui. Porque eu adoro o Mike Deldato Jr. O cara é foda. Ele é o melhor artista da Marvel. E eu acho fantástico como tem um cara lá na Paraíba que faz o GB mais importante da maior editora de quadrinhos dos Estados Unidos. Eu acho isso foda. E eu vou começar mostrando pra vocês um pouquinho da arte do Deldato. E vocês vão ver que eu não tô exagerando. Ele realmente é um artista fantástico. Eu gosto de ver como mesmo tendo há tanto tempo nessa indústria, ele continua trazendo novos elementos pra sua arte. Ele continua sempre evoluindo o seu estilo. E a única coisa que eu não tô curtindo muito, e eu não canso de tocar nessa tecla, são esses grids aqui. Eu acho que o Deldato vem abusando a respeito. É uma liberdade criativa. Ele tá nesse momento de fazer grades e tal. Mas eu acho desnecessário. E acho até um pouco frustrante. Porque ele faz uns painéis do caralho. E tá tudo picotado, né? Tudo que você queria era poder ver aquilo completinho. Mas, enfim, acho que isso não tira nada do valor do Deldato aqui. Ele continua mandando muito bem. E o Jerry Dungan também tá fazendo um excelente trabalho. E daí você me pergunta, Tiago, eu preciso ter lido alguma coisa pra começar a ler o Infinity Wars? Olha só. Não. Você pode começar a ler Infinity Wars a partir de Infinity Wars Prime. Mas ajuda bastante a sua experiência de leitura. Se você tiver lido o Infinity Wars Countdown. Se você tiver lido os últimos runs do Thor, do Guardiões da Galáxia, do Thanos. Mas assim, se você não tiver lido, também não tem problema. Você só vai deixar de pegar uma referência aqui e acolá. Mas é aquela coisa. Não vai tornar a leitura impossível. E Infinity Wars começa com o Loki em uma biblioteca de arquivos de Asgard. Ele tá procurando informações sobre suas diferentes versões no multiverso. E uma coisa incomoda o Loki. Que é o fato dele sempre se fuder. Pouco importa a sua versão no multiverso. Então, o personagem sai aí em busca de respostas. Mas a gente não sabe muito bem qual é o papel que ele vai desempenhar aí em Guerras Infinitas. Paralelamente a isso, a gente tem o Doutor Estranho. Que tá tentando reunir a Infinity Watch. Que eu acho que se chama Patrulha do Infinity Português. Visto que todas as pedras do Infinity estão na Terra. Ele tá tentando reunir toda a galera que tá com as pedras. Pra dizer pra eles. Olha só, é bom a gente tomar cuidado. Que já já o Thanos vai vir atrás dessas porra. O que o Doutor Estranho ignora é que o Thanos está morto. Sim, no final de Infinity Wars Prime. A gente vê o Thanos sendo empalado. E sendo, em seguida, decapitado por uma personagem chamada Requiem. Mas voltando lá pro Doutor Estranho. Também não vai ser simples assim reunir todas as pedras do infinito. Porque uma das pedras, a Pedra da Mente, tá com o Turk. O Turk é um capanga mequetrefe qualquer da Cozinha do Inferno. Só que em posse da Pedra da Mente ele fica muito mais poderoso. E não apenas isso. Ele traz consigo pra essa reunião diversos vilões. Então ele traz consigo o Mercenário, traz o Homem-Areia. E isso por si só, né, já faz uma bagunça lá na reunião. Além disso, uma das pessoas presentes nessa reunião é aquela que matou o Thanos. Que é ninguém mais, ninguém menos que a Gamora. Sim, a Gamora é a Requiem. E você pensa, nossa, como foi que ela conseguiu matar o Thanos? Simples, ela roubou a Pedra da Força que tava com o Peter Quill. E não apenas isso, ela também empala o Peter. Então, gente, Infinity Wars tá muito, muito bacana. Recomendo que você corra urgentemente atrás do processinho. Só saíram duas edições até agora. O Infinity Wars Prime, que é tipo uma edição número zero e a primeira edição. Muita água vai rolar ainda. Até por isso eu não me preocupei muito em estar falando spoiler aqui pra vocês. Porque é claro que tudo isso vai mudar. Inclusive, na parte em que a Gamora mata o Peter Quill, ela fala pra ele que nada morre. Então é claro que esses personagens vão reviver. A gente não sabe como, a gente não sabe quando. Mas é claro que isso não vai ser definitivo. E por isso eu não tenho dor na consciência em estar revelando essas coisas pra vocês. Então eu espero ter dado vontade pra vocês de conferirem Guerras Infinitas. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. Se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já leu Infinity Wars, me diz aí nos comentários o que é que você achou, beleza? Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.